Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem-vindos ao canal do Lander Man XD Bom amigos, eu quero passar aqui pra falar pra vocês que eu comprei já a versão de mídia física do Horizon Forbidden West Eu quero trazer pra vocês aqui com exclusividade, tá, aqui no canal, gameplays, curiosidades, principalmente focando nos gráficos aprimorados aí para o Playstation 5 Quero falar pra vocês também que eu comprei a versão do Playstation 4 e eu estou ansioso pra que chegue, né Que é pra gente realmente colocar lá no Playstation 5 pra ver se vai fazer o download aí da versão oficial para o Playstation 5, né Então, pra vocês entenderem, eu comprei a versão do Playstation 4 e se eu não me engano a Sony já até deixou disponível aí na PSN Que o upgrade vai ser gratuito pra quem tiver o Playstation 5 Então, eu na minha experiência, na minha esperteza, né, o que eu preferi comprar, amigos? Comprei a versão do Playstation 4, é claro Eu paguei nessa versão de mídia física, amigos, paguei R$212,00, é isso mesmo Eu estou achando os jogos muito caros, amigos, principalmente lá na PSN Eu nem a pau que eu vou dar R$300,00, R$350,00 em um jogo É muita grana pra gente, é muito fora da nossa realidade Uma coisa que está em vista aqui no nosso país Que é gasolina, alimentação, carne, tá tudo muito caro Não sobra dinheiro, cara, pra gente dar mais de R$300,00 num jogo Eu também não faria isso Eu mesmo sendo gamer, sou fanzaço das produtoras dos jogos Eu não tenho condição Então, o que a gente tem que fazer? Tem que usar da esperteza Então, se a produtora lá, a Guerrilha Games Vai dar esse suporte do upgrade de graça aí Pra quem comprar a versão do Playstation 4 para o Playstation 5 Por que que eu não compro então a versão do Playstation 4, né? Só por causa da capinha do Playstation 5? Será que eu vou pagar mais caro? Não, né, amigozinho? Não, 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 não Então, eu comprei já Fiz aí a pré-venda, né? Por R$212,00 Depois eu entrei, depois que eu comprei O vendedor já tinha aumentado Aumentou pra R$243,00 E eu não vou esconder pra vocês Eu não vou deixar o link aqui Que eu não costumo deixar link, tá? Eu não ganho nada com isso Mas eu comprei no Mercado Livre Tem um vendedor lá que ele tá disponibilizando Antigamente o preço era R$212,00 Só que agora ele aumentou mais um pouquinho Tá R$243,00 Bom, no meu ponto de vista Um jogo lançamento Você pagar R$243,00 Ou até R$212,00 Igual eu paguei Tá de bom tamanho, né? Lembrando que é um jogo que vai lançar Tá em pré-venda Então eu paguei muito bem Um jogo novo aí Que vai vir em mídia física Eu acho que o preço tá coerente, né? Dentro das nossas realidades Então eu vou demonstrar aqui pra vocês, amigos Quanto que tá saindo o jogo lá Na versão digital, né? Pra você comprar aí pro Playstation 4 Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu mudar aqui a tela, ó Pra gente acompanhar aqui os preços lá da PSN Pra vocês verem se eu fiz um bom negócio Ou não Tá? Tô aqui na Playstation 1 Na PSN Vou entrar aqui Vamos colocar aqui o Horizon Forbidden West Só colocar aqui HO Eu acho que já aparece, né? Tá? Já apareceu Então vamos colocar aqui, ó Então tá aí, amigos O Horizon Forbidden West No Playstation 4 Tá sendo vendido aí Por R$299,00, tá? Esse é o preço dele R$300,00, cara Meu, eu vou falar pra vocês É doído a gente pagar R$300,00 Mais de R$300,00 Em um jogo aí, amigos Eu não consigo Desculpe aí, tá? Eu sou muito fã aí de games Principalmente um filé Um filé desse jogo aqui Que vai sair para nós aqui Exclusivo por um tempo Depois vai pro PC, lógico, né? Mas é complicado, amigos Então eu espero que vocês gostem aí desse vídeo Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E acompanha a gente Porque eu vou trazer, amigos Quando chegar a mídia física Do Playstation 4 Do Horizon Forbidden West Eu vou colocar ela no Playstation 5 Vamos ver se vai fazer Esse upgrade mesmo, né? Eu ainda tô desconfiado Mas já falaram, né? Já foi anunciado Até mesmo na PSN Eu acho que já tá constando Esse upgrade, tá bom? Então eu vou trazer aqui Pra vocês acompanharem E, claro, né? Vamos trazer aí Os primeiros vídeos Os primeiros minutos aí De Horizon Vamos ficar parado Babando nos gráficos É lá que eu sempre faço isso Eu gosto de ficar olhando Observando Olhar a grama Olhar as árvores Olhar o vento Passando lá nos cabelos da Eloy Então se inscreve aqui Dá o valor no nosso canal, amigos Se você vai gostar Eu tenho certeza Que você vai gostar desse conteúdo, tá? E eu não só investi num jogo pra mim Mas também pra trazer conteúdo Pra vocês aí do outro lado, tá bom? Então vamos fazer esse upgrade aí Lembrando, amigos Que pra fazer o upgrade De jogos para o Playstation 5 Você precisa ter sim A mídia do Playstation 4 Tá? No meu caso É o que eu tô adquirindo É a mídia do Playstation 4 Do Horizon Forbidden West Eu vou fazer aí De forma gratuita O upgrade Para o Playstation 5 Aí você fala Pô, dá pra você fazer o upgrade Baixar a versão do Playstation 5 E emprestar pra outra pessoa E ela baixar Pra ficar jogando Amigos Não dá Porque toda vez Que você for jogar Mesmo que for a versão Do download do Playstation 5 Ele vai pedir toda vez Pra você colocar o CD, tá? Eles já fizeram isso Porque pra você não ter Pra você não dar o golpe Na verdade é essa Pra você não ficar colocando Em vários Playstation 5 E baixar a versão do Playstation 5 E ficar jogando de boa, né? Não é simples assim, tá? Precisa dar mídia assim Pra jogar Tá bom? Então, tamo sempre aqui Tamo juntos Um abração a todos E até o próximo vídeo E segundo o vendedor, né? Ele ficou de me postar aí O jogo dia 17 agora Já dessa semana Dia 17 ele já vai postar Assim que eu pegar ele em mãos A gente já vai fazer Esse upgrade do Playstation 5 E trazer o conteúdo aí Pra vocês Da melhor forma possível Tá bom? Tamo juntos Um abração a todos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau